Para o time do Náutico, enquanto não vem o hino, essas as chances do jogo. O cenário do jogo que a gente vai levar as emoções dele para todo o Brasil. Bom, ainda não, André. Tô tentando aqui chegar nos técnicos. Daqui a pouco eu passo para você. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho de confusão com as camisas, com os uniformes, né, o Vitor Sérgio. São duas camisas claras. Uma listrada em preto, a outra em vermelho. Ó, para o trio de arbitragem, se a espera for por nossa culpa, entre aspas, né, estamos liberados para tocar o marco. Faz uma campanha invicta no estadual. Ape do árbitro! Bola, bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! Olha o trabalho de bola lá pela esquerda, ó. Olha o Náutico tentando chegar. Olha o cruzamento! Toque de cabeça! Gol! Na medida, o levantamento lá pela esquerda. Subiu bem, hein? Sem marcador, toque no cantinho. O Alassi pelo Dambucano veja de novo. Com categoria! Bola lá no canto, se esticou todo o Edson, não deu para ele! Está aberto o marcador! Muita direção, parede da rede. 1x0 para o Náutico. Um bom começo de jogo. E João Pessoa, e para o Roberto Fernandes, que chegou até a falar. Falta marcada. O pau que vai dando a vitória para o time do Náutico. Olha o levantamento. O Náutico está assumindo a liderança do grupo. Ficaram pedindo ali. Guilherme Palesi. Enquanto a gente estava vendo lá. E aí, Vitor Sérgio, lance normal? Achei lance normal, porque tem conversa de botiquinho. Olha o toque de cabeça! Pelo levantamento do primeiro pau, Gatstone! Também de cabeça, empada! Explode o torcedor no Almeidão! Thiago Enes vai jogar lá dentro. Teve uma carga lá do Wallace Pernambucano. E a falta está marcada. Chamou, falou, Renata Andrade! Tenta dominar ali o Negrete. Carga em cima dele e a falta está marcada. Jogou nela. Tenta Allan Dias. Perdeu. Olha o Náutico! Falta em cima do Robinho. Falta em cima do Robinho. Austérios da bola. Vitor Sérgio Rodrigues. O que o Atro falou para o cara nessa conversa aí? E aí o jogador do Né? O jogador já está segurado. Thank you. Nossa! Deixa eu ver o levantamento. Olha a bola alçada lá no segundo pau. Ih! Sobrou lá dentro! Paz! A bola ficou viva. Não sei se ele tentou jogar lá para o alto. Não sei se ele deu no primeiro ou no segundo. Ou se ele tentou acionar o jogador da esquerda lá, mas acabou entrando em impedimento. O Camutanga lá na esquerda com o Kevin. Falta em cima do Robinho. Bola estilingada. Já subiu a bandeira. Você que é um grande fã, né? Ouvir para o Sérgio Rodrigues. Homônimo. Precisa para encarar o Basel. Cinco da tarde. Jogo exclusivo. É o maior duelo, né? Tudo bem que tem o Barcelona e o Chelsea. Tem grandes jogos. Mas é algo. Alain Dias. Deu o Totó. Foi para o chão. E ganhou a falta. Está no banco. Olha aí. Opa! A arbitragem disse que não. Voltou da condição irregular. Estava voltando da condição irregular agora. O goleiro do Náutico, Bruno. Vamos ver de novo lá. Ah, não foi nada. Vem o Robinho. Olha os trancos e balancos. Foi desequilibrado. Foi desequilibrado pelo Alain Dias. Cercaram o árbitro. Cercaram o ato aí, Renatinha. Eu acho que não era para dar a falta aqui, ó. Ó. Escapou. Normal. Um dando de braço, outro dando de braço ali, ó. Ali ele chegou. Eu acho que ele estava puxando lá de trás. E aí ele esperou um pouquinho. Mas aí é que dá. Eu não sei se dava para configurar a marcação atrasada ali, não. Mas agora voltamos por causa dessa chuva aí. A gente teve que se esconder um pouco. Realmente, o cartão foi para o Marcos Aurélio, camisa 10. Fez um dos gols mais bonitos dessa Copa do Nordeste. Para a Copa do Nordeste, pegando um escanteio quando jogava no esporte. De primeira, né? De primeira lá, vindo do lado esquerdo. E o Marcos Aurélio começou a aparecer no jogo. É o jogador para fazer diferença. Olha o giro do Wallace Pernambucano. Botou na frente. Gladstone por baixo. Opa. Atrasado Gladstone. A falta está marcada. Ela vai pintar o lance de perigo. É o amarelo para o camisa 3 do Belo, hein, Renata? Firmo. É o Gladstone. É o Gladstone. Ele chegou atrasado, né, Vitor Sérgio? Foi mais rápido que ele, o Wallace Pernambucano. Olha lá, ó. É, ele chegou atrasado. Para assistir um loco. Esse jogaço da Liga dos Campeões da Europa. O jogo decisivo. O jogo da volta. Pega de presente para o padrão. Vai ficar com uns 15 anos. Cara, já pensou. É o sufico do Fábio. Fábio Alves. Olha que a condição do Dico é boa, Dico. Não é, não. Subiu a bandeira. Já parou tudo. No primeiro tempo... Estava um pouco, né? No primeiro tempo tinha falado do Djavan do ADK. Um pronáutico gol do Wallace. Os dois de cabeça. Daqui a pouco a gente mostra para você os gols. O gol do Gladstone. Olha a bola alçada. Bem fechada. Gol! Matou completamente o goleiro. Agora, dois para o Botafogo. Um para o Náutico. Foi uma cobrança fantástica. Termina o primeiro tempo. Foi uma cobrança maravilhosa. Cheia de efeito. Rapido, o árbitro rola a bola. Passou lá para o lado direito. Você viu o Robinho mais aqui pela esquerda. Para explorar a subida aqui do Thiago Enes. Cordeiro devolveu para o Carlos Renato. Está bonito. Falta. Falta do Negrete. Minha idade é um problema na coluna. Certo. Comecinho desse segundo tempo. Bola fechada. Mergulho de cabeça. Já parou. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê, Vitor Sérgio Rodrigues? Ih, ih, ratinho. O Carlos Renato está lá na treta. O Gladstone volta, conversa. É. E agora o Carlos Renato vai dar uma levantada no adversário. Passamos nesse segundo tempo. Com as emoções da Copa do Nordeste 2, 2018. Falta do Fábio Alves. Fernandes nesse primeiro. Olha o lance. Pode continuar. Vai-se embora. Robinho escapuliu bem. De dois. No segundo não conseguiu escapulir. E aí vai pintar cartão amarelo. O Renatinha para o 19. Do Botafogo. Só completando a informação aqui. Ó. A bola está escapulindo lá. Está escapulindo. E aí vai para o chão o Marcos Aurélio. E aí o Negrete vai tomar bronca. Já tem amarelo, hein? Está valendo. Wallace Pernambucano. Botou na frente. Opa! Popará, Popará, Popará. Cartão amarelo para o meia dúzia do time do Botafogo, Renata. Só conferir aqui. Isso. O Lula levou o cartão amarelo. Golpe. E aí a falta. E vai merecer uma conversa do árbitro. Ou até mais. Cartão amarelo. Dois camisas 26. E a verdade é muito grande do Botafogo nessas bolas paradas, né? O Botafogo ganha todas. Não perde tempo, não. Se inscreve agora porque estamos chegando na reta final. Aí, ó. Fica um empurra, empurra ali. Porque o Náutico tem pressa. Como disse o Vitor Céu Rodrigues. O Náutico precisa de mais de um pontinho aí. O Náutico vai fazer. O Jatai. Parou. Os dois tomaram o cartão, né? Lá na frente. Tarcísio. Pra trás. Tiago Enes. Condição é boa. A condição é boa do Wallace. Tá dentro da área. Escanteio. Vamos ver, ó. E não tava, não. E ele mesmo que tava dando condição. Seguindo a máxima, né, Vitor Céu? Geralmente quem reclama é quem tá dando a condição. Foi pro chão. Falta em cima. E não lembra de uma jogada em que o goleiro do Botafogo precisou intervir nesse segundo tempo. Você teve a batida do Breno. O escanteio e só. O time do Náutico não consegue. Rodada. Daqui a pouquinho tem Alex Miller. Mais 90 que vai analisar. Mais à frente, Alan Dias. Camisa 8. Eu, Marcos Aurélio. O Carlos Renato fechando aqui. No Botafogo. A última alteração do Leston Júnior. Falta do Netinho. Mas todos os dias você vai trabalhar, Vitor? Tá esquisito essa sua escala, hein? Domingo eu estou trabalhando no sábado. Inclusive o jogo da Copa do Nordeste. Tem, ó. O Wallace Pernambucano. O Wallace. Entradas duras, fortes. Essa daí, ó. Mais por ignorância até do Fábio. Do que propriamente por querer machucar, né? Falta. Carga aqui do Marlon. Olha o Wallace Pernambucano. Olha o Wallace Pernambucano. Tá difícil. É só na porrada. Jogadas nas cobranças de falta. Vem aí o mais 90 rodada. Não sai daí não, hein? Porque ele tá fazendo de tudo no ataque ali pra manter o time do Náutico vivo nesse jogo. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento do Botafogo. De cabeça, olha o Wallace Pernambucano. Falta em cima dele. Vai pintar cartão aqui pro Kevin. Amarelo pro meia dúzia do Náutico, Renatinha. 100% de aproveitamento do Melo. Levanta os braços o árbitro. Líder, líder. Mais líder do que nunca nesse grupo seu Botafogo.